Olá, estamos aqui com o Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Tudo bem, Sullivan? Tudo jóia. Queria que você falasse um pouquinho do atual momento que a gente vive aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, que é um momento meio turbulento. Como é que isso pode estar ajudando vocês ou prejudicando vocês que trabalham com coaching? Na verdade, a crise que tanto essas pessoas estão falando hoje, a gente percebe essa crise muito mais como uma crise política do que necessariamente uma crise econômica, vamos dizer assim. É claro e é bem verdade dizer que essa crise política acaba de alguma forma impactando economicamente, mas a origem da crise não é econômica. Então, ou seja, isso mostra que nós não temos necessariamente uma necessidade de mudar de uma forma do ponto de vista econômico. Então, quando se apresentam crises dessa forma, é algo que as pessoas começam muitas vezes a fomentar essa história de crise e muitas vezes isso acaba se propagando dentro das organizações, é natural que isso aconteça. A gente amplia a crise. Exatamente, a gente acaba dando uma certa dimensão que talvez, a gente não pode negar que ela existe, mas a origem dela não é econômica, é uma origem política. Só que as pessoas acabam potencializando isso. Então, muitas vezes a gente olha para isso como oportunidade. Hoje existem diversas oportunidades dentro das organizações, onde mostra que a gente que trabalha e atua na área de desenvolvimento humano, existe a necessidade de apoiar essas pessoas no seu processo de desenvolvimento para que esse impacto da crise, ou a própria crise, propriamente dito, tenha o seu efeito minimizado, vamos dizer assim. Então, o mercado para você está com oportunidade? Está com oportunidade, com certeza. Já visto que se nós compararmos esse mesmo período do ano comparado ao ano passado, nós registramos crescimento este ano. E não necessariamente um declínio do ponto de vista comercial, de jeito nenhum. Historicamente, coaching já é um conceito mais difundido, mas ainda existem algumas visões equivocadas em relação ao coaching? Eu diria que não existem visões necessariamente equivocadas, porque eu trato o equívoco como algo, muitas vezes, que parte da ignorância. Eu posso dizer que existe muito da criatividade brasileira sendo aplicada no processo de coaching. Então, o que existe mesmo não é necessariamente um equívoco, é algo deturpado com o processo de coaching no Brasil. É assim que eu vejo. Falando um pouquinho aqui do Conar e dessa edição da Expo, como é que você está vendo a feira? Aliás, como é que você está vendo o tema do Conar, que é a arte da gestão de pessoas? Eu acho que fazer gestão é uma arte. E quando a gente fala fazer gestão, é uma arte nas suas duas dimensões. Tanto você falando do gestor, do ponto de vista do gestor de pessoas, quanto o gestor, gestor do negócio. Vamos dividir nas duas partes. Aquele gestor que olha para a política, que olha para o procedimento, é aquele cara que faz a gestão do negócio. O cara que olha para a performance, que olha para o comportamento, que olha para a relação com o seu colaborador, é a gestão de pessoas. Eu vejo que essas duas dimensões, você tem que ser artista para fazer isso. Porque, de um lado, você tem o negócio, que a tua concorrência te impulsiona a promover mudanças, o teu governo te impulsiona a promover mudanças, o mercado vai te impulsionar mudanças. Você tem que ser artista para tudo isso. Do outro lado, você tem pessoas que você vai ter que lidar com humor, você vai ter que lidar com comportamento, você vai ter que lidar com dezenas de situações do ponto de vista comportamental, que você também tem que ser artista. Então, acho que foi muito feliz na escolha do tema do Conar para 2015, com certeza. Para finalizar, qual o conselho que você daria para quem quer ser artista dentro de 200 pessoas? Estude bastante e faça coaching. Falamos com o Sullivan França e até o próximo Papo.com.